MÚSICA E... Wave 1 Rapaz Ih rapaz, pera aí Vamos focar neles aqui, vai Eu não sei porque, mas eu já tô com 9 de XP Calma aí O nome é 8 de XP né Quando eu perder Aquela parte da vida ali Eu PAW em vocês aí rapaz Quando eu perder Essa linha toda de vida aí Eu vou usar meu outro poderzinho aqui De curar a vida Usei aqui o meu poder Vai, mata, 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 mata Vai, matei outro Vai, falta 15 segundos pra usar meu outro Poderzinho Calma, foco em geral Forte, outro poderzinho também Agora eu só mato umas vezes aqui Deu, matei Quanto XP que eu vou ganhar? Nossa, dois certinho que eu precisava Que eu acho né E vai precisar Ai calma Não tem como eu Comprar algo? Deixa eu ver Eu não sei, eu acho que é esse bagulho aqui Tem que ver né Pera, é esse botão? Ai É o carinho do outro lado ali ó Pera aí É É Esse daqui que muda né Next 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 Esse Confirme Não Esse 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 Ai meu deus Pera Ah não Que lixo Véi Não Ok Calma É É Aqui É Esse Pera aí Ah Sei lá Tá É Como é que sai daqui? Eu não quero sair Como é que sai do baú? Ah Back do menu né Derp Derp Left Select Oxi Select Aê Ah Que triste É É Uma fé do básico Derp Ó Nosso poderzinho mais rápido Ó Deu Já matou um jader Derp 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 Como que? Rapaz Pera aí Vai Mata 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 E Ó Ó Já mata de novo É Tem que bater assim É Tem que bater com os dois botões né Que ele vai jogar O foguinho ó Foguinho E vai Bater normal Aí Aí sim Tô aprendendo com o joguinho Vai ó O raio vai matar geral Quer ver ó Quer ver ó Pau Nossa Ó Pera aí Vai 10 10 Ó 8 Quase Tá Não Aqui eu não quero nada Que que eu cliquei aqui Puta Eu cliquei ainda no botão errar Tá Que deu Vamo lá né Próxima wave Wave 3 Vamos Ai Pera aí Derp Derp E agora tá com os zumbis Mais rapidão Calma Ai 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 Zumbi Zumbi É burro né Eles Da hora que eles não focam nele Não Eles focam nele Viu Mas eles tinham que focar lá no outro né Se eu fosse zumbi Tinha que ser mais esperto né Ai 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 calma 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 Agora Tinha que focar aqui ó Tinha que focar na cara que tá de peitoral Viu 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 Poderzinho Aê Já pensou se eu ganhar 10 XP Ah não Tá de brincadeira Ah Vai Vai Vamo de novo Derp 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 Agora se eu sou bom eu não suporto Ai 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 perg Cura 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 Que alegria Que paz É amor Calma 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 Levo dano, do mesmo jeito. Calma, calma. Não morre. Do mesmo jeito que eu fico aqui. Perdendo vida. Eu ganho vida. Isso é bem estranho. Ai, deixa isso, por favor. 8. 17. Tá, tá bom. 9. Continua. Ficando errado. Under. Vai. 9. É estranho esse negócio. Continua. Select. Confirma. Vai. Agora vai ir nos itens ruim. Passou nos bons. Ai, perguntei esse. Aê, machadão. Machadãozinho, não. Aê. Ok. Entendeu? Como é que sai que é? Esse, esse e esse. Deu? Ó, nosso machadão. Ó, moleque. Dá um de dano. Tá de brincadeira. Dá um de dano, Sajão. Aqui, ó. Até que é rapidinho. Vai. Vamos lá, né? Colocar assim. Eita. Que boi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acertei já, vem. Agora vem. Agora vem. Vem. Ih. Ih. Tem um TR aqui, véi. Ih. Ih. Eu matei geral aqui. Nossa. Nossa. Calma. O cara tá se transformando ali, ó. Se transformou. Calma. Calma. Ah, mata. Nossa, o cara é difícil, véi. Calma, calma, calma. Dá o girinho disparando ao E aqui. Vai. Cinco segundos pra funcionar o poder do choquinho. Calma. Eu não posso fracar aqui. Aqui tem mais zumbi. Calma. Caquinho. Deu. Agora é só o zumbi normal, agora. Enquanto eu vou recuperando a minha vida, né? Deu. Calma. Ai, Deus. Amém. Matei geral. E o nível vai para nível. Deu. Deu. Nossa, que sorte. Vai. Nove. Continue. Pera aí. Nove. É, ponto. Vermo. Ah, mas deu. Já para aqui, já. Vai, 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 vai. Vai parar nessa? Ei. É uma espadona, velho. Aê. Ok. Agora, select, select. Dum. Olha que espadinha. Bichão, você tem quantidão, amiga. Um. Oh, na moral. Se espada aqui. Dum. Que espada, velho. Não digo nada. Ela é comum. Então, ela vai muito raro. Não, é? Cadê? Ela não dá poder, não? Ih. Não consigo um disparar poderzinho. Quanto tempo que ela demora para disparar poderzinho? Nossa, demora uma achada, é? Um. Não acho que ela demora mais. Eu acho que o machado demora mais. Meu Deus. Vai. Vou focar nessa daqui, já, velho. Vou também é mais de boa. Eu acho. Puta. Não, eu fiz speed. Ela não é speed. Eu tenho que fazer assim. Eu foco em um. Eu foco em um. Se foco em um, ó. Não tem problema. Não, não, não. Foca em um. Foca em um. Só mata ele, por favor. Ai, matou. Ah. Esse daqui tem speed rapidão. Então, tá de boa. Eu acho que eu vou usar ele. Esse daqui é melhor. Vai. Calma. Hum. Deu. Vai. Ih. Para chegar aqui. Fazer um ataque conjunto aqui. Vai. Geral de mim. Vai. Só vem. Só vem. Ataque conjunto. Boa. Senhora. Senhora. Nossa senhora. Boa. Ai. Só. Só. Como que estou atento aqui já. Mata aqui. Mata aqui. Deu. Recupera a vida. Recupera. Recupera. Eu acho que vou usar uma charme. E faz isso para lá. Não era muito bom. Essa. Não era muito bom. Vai. Puta. Carro. Vamos. Já pode atacar em conjunto já. Ai. Só falta você amigo. Obrigado amigo. Você não é muito não amigo. Espera. E aí. Ai. Eu só fiquei ali dele. Vai. Que nível. Pau. 9. Boa. Vai. Vamos ver. Vamos ver que que dá. Que vida. Vai. Continuo. Aqui. Eu queria. E já fico aqui. E aí. Eu tive nada. Não. Pera aí. Next. Back to menu. Next. Next. Aqui. Confirma. Para. Ó. Ah não. Não pega esse machado. Ai meu. Pega. 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 Ai meu Deus. Não é machado ou não. Não. Ih. Ih. Não é meu machado não. Ih. Quem tá aqui? Ah. Pela aparência. Um de dano. Com o muco. Com o muco. Ou só que o speed dessa daqui é melhor rapaz. É. Tá achando o que? Tá achando o que? Que é diferente. Que é. Que é por quê? Porque é o bichão. Ah meu Deus. Vai. Vem. Vem. Vem agora. Vem. Puta. Tá me focando. Nossa. Nossa. Isso daqui é muito rápido. Matei. Agora tem isso daqui do chão. Ele morre fácil? Não. Pô velho. Os que estavam no chão. Tinha que morrer fácil. É. Minha opinião. Pau. Ó. Ó. Um já morreu. Provavelmente o que eu foquei. Morreu. É. Agora eu tô saindo da lista aqui dos que tá morrendo. Puta velho. Agora os carinha de peitoral. Agora que ferrou o negócio. Olha os caras de peitoral. All right. Ih. Rapaz. Você acha que o que? Você acha que o que é assim? Você ataca quando quer. Você acha que é assim, né? Puta velho. Ai. Como, 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 como. Leva a dano. Leva a dano. Deu? Ai. Tá acabando. Ha ha. Sobrou umzinho ali. Oi. Doizinho. Doizinho. Vai. Vai. Tudo bem, Zubi? Oi. Tudo bem com você também? Completamos. Nível. Peraí. Não vai fazer nada. Mas, mas. Tá bom. Tá bom. Vai. Vai. Vamos lá. Só vou esperar os níveis aqui. Carregar. Que eu acho que carrega quando eu clico ali. Também não sei. Mas, peraí. Vai. Puta velho. Só vai. Vai, vai. Que que é isso? Não funciona nele, velho. Mas, cara, que eu fico com o Eater. Mas, como tá? Eu tenho minha área também. Você fica com o que nessa área? Eu levo a double dano nessa área, eu acho. Ai, ai. Calma. Eu tenho meu também, rapaz. Ei, calma. Eu levo o Zubi, era Brian. Nossa. Calma. Tô perdendo muita vida. Calma. Meu monumento. Ih. Tá explodindo. Dei, ela é ali. Eita. Eu estou me derrotando Agora Eu olho para a câmera Eu vou Passo Eu pego Botem Waves complete Obrigado O mapa está na descrição Galera Não Sabe o que eu vou fazer agora? Ó Treino normal Barra Game Mod 1 Olha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Mete o like E isso Eu vou terminar o vídeo por aqui Já quebra Já quebra Eu vou Eu vou quebrar tudo aqui Rapaz O que tem aqui Quebra Quebra aqui Aqui eu posso passar sim Rapaz Olha Desculpa aí Gente Vamos quebrar tudo Né Então Se gostou Mete o like Pode dar muito Poder de você no canal Compartirem Esse vídeo De suas redes sociais Zeramos Aqui o mapa Para outras pessoas no canal É isso Ó Ó Deu ó Já fecha tudo aqui ó Já está destruído tudo Né Então vamos acabar né Eu vou acabar né Mas vamos lá Estão prontos senhores É daqui Eu acho que é bad rock né Valeu Falou E tchau Fui Lalalalalala Última canção Bambem Bá Lalalalalala Explosão De montão Aê Rapaz Falou galera E tchau